Galera, isso não tem nada a ver. O que estão compartilhando aí é uma tremenda de uma mentira, uma montagem. Eu estou aqui na casa da minha amiga Fabiana, tá? Só pra explicar pra vocês que eu sou um homem de bem. Eu não sou um mau caráter. O que aconteceu, tá? Foi uma sacanagem, uma montagem que fizeram com o meu nome, com a minha pessoa. Eu não uso pavanhaque, eu não uso relógio. Bonito, eu no lingerie azul, fico muito feio de lingerie azul. Não sou eu, tá? Eu sou é homem. Para o Dizep eu fui mesmo. Para o Dizep eu fui mesmo. Que aconteceu um problema, eu fui. Mas eu entrei uma e meia da tarde, quando foi três e meia da tarde eu estava na minha casa. Alguém que deve alguma coisa em relação a tudo isso que vocês estão vendo aí, seria liberado ou estaria na penitenciária essa hora? Poxa, me ajudem. Não compartilhem uma coisa dessa que é mentira. Compartilhem esse vídeo que eu estou mandando pra vocês. Obrigado. 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 Obrigado.